Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer mais um vídeo de comprinhas, gente, de comprinhas de cosméticos da farmácia e vou mostrar também algumas coisas que eu comprei hoje e que eu saí pra passear com a família algumas coisas eu comprei hoje e algumas coisas eu já tinha comprado essa semana ainda juntei tudo e vou gravar um vídeo só pra não ficar dois vídeos muito compridos aí bom gente, pra começar eu vou mostrar primeiro os cosméticos, não é muita coisa não gente, eu já vou avisar logo, eu não compro, eu não vou na farmácia todos os meses eu vou tipo a cada um mês e meio, dois meses, então eu uso tudo até acabar e toda vez que eu vou na farmácia eu compro coisas diferentes, né, assim, então eu espero acabar e aí eu compro mais coisas, gente, eu não vou lá na farmácia só comprar pra comprar não, tá? as comprinhas dessa vez na farmácia foram essas duas sacalitas aqui, ó, gente, duas algumas coisas eu comprei em lugares diferentes deixei tudo aqui separadinho já pra me mostrar o vídeo pra vocês bom, gente, eu vou começar mostrando esse aqui, eu comprei hoje creme hidratante de aloe vera de babosa, olha e pode ver que tem aqui a marca Terface gente, eu comprei esse aqui hoje, eu fui passear lá no Jasco de Okazaki e eu comprei isso aqui lá e lá tem toda a linha dessa marca, gente, eu fiquei super, super, super encantada com toda a linha lá e eu comprei esse porque agora eu vou pra praia, né, então vou precisar aí de cuidar mais do meu corpo bom, na farmácia que eu comprei, protetor solar eu comprei esse protetor solar aqui, gente, olha que legal ele vem com uma máscara facial de vitamina C eu vou aqui abrir pra vocês verem esse protetor aqui a gente sempre usa ele ele é muito bom ele é em mousse esse protetor solar, ó e ele é bem hidratante ele é tanto pra pele oleosa, pele mista tá, ó não sei se vocês estão vendo aí por causa da imagem mas ele é um moussezinho, meio assim gelzinho, tá? ele veio essa máscara aqui, ó, de vitamina C que é muito importante, gente, você põe uma máscara no seu rosto facial pra tá hidratando após você ir pra praia porque você vai tá nutrindo a sua pele aí porque exposta o sol a gente, né, resseca muito a pele sabonete facial eu comprei três eu vou explicar porquê porque eu comprei, é... eu fui fazer compra de cosméticos numa farmácia que fica lá em Chizuoka olha só a doida, foi em Chizuoka fazer compra numa farmácia lá que eu não me lembro o nome mais ela é Drugue e alguma coisa e eu fui fazer compra lá porque... justamente porque eu queria comprar esse sabonete aqui, ó da... da marca... Céu dia, gente esse sabonete aqui não tem na minha região em lugar algum eu encontro, a não ser na internet então o que que eu fiz? eu fui até a Chizuoka pra comprar esse sabonete então eu já comprei logo dois dele iria muito experimentar esses sabonetes então eu falei assim eu vou comprar e vou deixar guardado, né esse aqui é de mel, olha e eu falei assim, ah, já vou comprar, já vou trazer porque aí, né, eu vou usando depois sabonete com sal marinho ideal para pele mista ou oleosa limpando profundamente sua forma suave penetra nos poros removendo toda a impureza e excesso de oleosidade deixando a pele com uma deliciosa sensação de limpeza e frescor sabonete de mel indicado para peles secas limpeza suave, hidratação profunda e maciez na pele e eu comprei esse aqui que eu uso muito, muito eu amo usar esse daqui um dos meus favoritos daqui do Japão, ó esse daqui ele é o Perfect Wipe gente, esse sabonete aqui além dele ser bem em conta ele é um dos melhores, assim, que eu já experimentei da farmácia porque ele limpa bem a pele ele remove bem as impurezas deixa a pele super seca e bem, assim, limpa, limpa mesmo você vê que realmente ele deixa a pele limpa e quem tem a pele oleosa eu aconselho a usar esse sabonete porque ele deixa a pele super seca e eu super, super indico esse protetor esse aqui é o da Biorel V Aquarict esse aqui é muito bom, gente eu super aconselho ele tem até a coroinha aqui da Cosme de bem vendido do ano mostrar mais os protetores solares também esse daqui é só um pra crianças eu comprei pro meu filho é fator 50 usado tanto no corpo quanto no rosto é infantil então aí você, mamãe e papai que não sabe comprar um protetor facial e corporal pro seu filho eu indico esse daqui, ó é muito, muito bom pra ir pra praia e pras piscinas eu indico esse aqui da Biorel fazer comercial pra Biorel, né, gente? bom, gente mais um demaquilante eu comprei pra testar já há muitos anos que eu não uso isso aqui há muitos anos lá atrás mesmo que é esse aqui da BiFesta também tem a coroinha aí da Cosme e testar ele aí já faz muitos anos que eu comprei e eu não uso mais e resolvi comprar aí pra testar tá? e depois eu falo pra vocês o que que eu achei se ele for bom eu vou mostrar nas resenhas do Favorites do Mês, tá? esse daqui ele é um tipo skin condition que eu uso só que ele é pra loção anti-brilho que equilibra e hidrata a pele pode ser usado como uma água termal pele oleosa tá bom, gente? eu nunca usei ele mas eu já ouvi muita gente comentando falando que ele é muito bom então eu vou experimentar, né? ele é da marca Radalabo e ele fica junto com skin condition aquela parte de condicionador facial no verão a minha pele, gente ela fica mista a minha eu não sei vocês porque eu uso maquiagem então a minha pele fica escorrendo então eu falei assim vou comprar pra testar e ver se vai resolver uma pele menos oleosa a minha testa, gente minha testa fica derramando em oleosidade no verão é um tônico facial da Sana e ele é muito vendido aqui no Japão, gente olha, ele vem aqui no vidrinho tá? eu vou até mostrar depois pra vocês tônico Sana ajuda no clareamento e hidratação qualquer tipo de pele essa loção é concentrada em leite de soja álcool sem perfume mas assim como eu comprei o semana passada e eu sei que eu vou precisar mais um desse então eu já comprei esse daqui, tá? alguns eu não sei quanto que é a menos, pessoal pra produtos dessa marca aqui que é MAC esse aqui é assim você pode estar passando aqui abaixo da sua sombrancelha pra ele deixar assim como se fosse uma base tá? e ele, olha só como que ele é como se ele fosse um corretivo ele pode ser usado como corretivo e usar ele pra mim definir mais a minha sombrancelha e esse outro aqui também que ele tem a coroinha da Cosme gente, olha vocês não estão vendo, né? gente ele ele é um primer tá? você pode estar usando ele é um primer pra pra você estar passando é uma base primer pra você estar passando é a sua sombra aí olha como que ele é eu também não testei nem na farmácia eu não testei mas olha só que lindinho e olha a embalagem essa marca é uma das marcas mais em conta que tem aqui no Japão é assim eu sinto muita dor nas minhas pernas eu trabalho em fábrica parada como tá muito quente eu não estou conseguindo usar aquelas meia candle na perna por quê? porque tá muito quente e eu não tô dando conta então eu comprei essa meia aqui ó noturna ela é uma meia noturna que o que você vai fazer? ela faz o mesmo efeito que a meia candle faz de dia ela faz à noite porém, gente ela é pra usar à noite então ela vai relaxar as suas pernas vai estar cuidando aí das suas pernas do seu calcanhar e vai dar pressão gente mas não é uma pressão que você não suporta é uma pressão leve e que é própria pra noite pra reduzir aí o inchaço e cuidar da sua circulação se você é como eu que não tá aguentando calor e precisa de uma meia as minhas pernas incham muito no verão gente muito então eu preciso de estar usando sempre meia a marca chama slim walkie essa marca aqui em cima aqui ó tá? shampoo e condicionador e gente ele vem todas as amostras de shampoo e condicionador da linha e aí esse que eu comprei olha só que gente vou usar a aguinha aqui pra cuidar do cabelo e o shampoo é esse daqui ó esse de Anne eu gostei um pouquinho do cheiro eu achei assim que ele não é tão forte cada de Anne tem um cheiro uma fragrância diferente da outra mas esse aqui é muito gostoso ele contém argã linho de argã tá? ele não espuma muito gente então assim se você gosta de um shampoo que espuma muito não compre esse aqui tá? condicionador esse daqui ó extra mousse mousse de marocan gente ó contém óleo de argã esse daqui eu nunca testei ele vou usar agora primeira vez e as amostrinhas que vieram são várias gente olha esse aqui também eu comprei na farmácia esse aqui é o óleo de argã pro cabelo aí veio essa amostrinhas aqui tanto o shampoo quanto o condicionador veio esse esse daqui só veio um esse aqui eu acho que ele é sabonete esse aqui esse daqui também esse eu adoro esse daqui gente é um dos meus favoritos tanto por causa do cheiro também eu amo ele de paixão e esse daqui eu acho que deve ser não esse não é o que eu comprei hoje olha e veio esse daqui também eu adorei porque essas amostrinhas aqui é bem legal pra quando a gente viaja né ó vem nessa embalagem aqui ó da dione gente os produtos da dione é maravilhoso e tem shampoo condicionador óleo pro cabelo tem hidratante pro corpo sabonete pra banho óleo pro corpo tem várias coisas eu amo 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 de paixão de ane é uma marca assim que eu adoro pra finalizar as comprinhas da farmácia tem algumas máscaras faciais aí algumas eu confesso que eu já usei é olha só essa máscara que legal gente no rosto ela é esse jeito desse desenho aqui e aqui no japão os japoneses gostam muito de criar máscara assim bem divertida tem de vários desenhos gente cachorro de gato de papagaio de periqui de índio de vários desenhos e aqui no japão eles estão inventando muito essas máscaras aqui bem divertida e eu comprei pra experimentar gente e veio essa máscara e ela contém colágeno ácido e arulônico e vitamina E essa máscara aqui aí veio esses negócios aqui que eu não sei o que é mas eu tenho pra mim que é pra ou é pra colorir roupa ou é pra deixar roupa cheirosa eu ainda não sei veio junto esse pacote de máscara aqui que é de ácido e arulônico colágeno e ubicione ubicione o que é ubicione gente nossa nunca ouvi falar juro e aqui deve ser bem vendida olha e ela vem bastante aqui dentro bastante mesmo tá bom pessoal de cosmético foram só isso né agora pessoal eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de roupa que eu fiz hoje não é muita coisa também eu vou mostrar aí o que que eu comprei espero muito que vocês gostem que vocês eu acho que vocês gostam de ver comprinha e vamos lá bom gente pra começar vou mostrar o que eu comprei lá na Gap tá o Gap tá tudo na promoção e eu comprei eu já vou mostrar os preços pra vocês essa aqui é uma saia eu paguei R$1490 não sei quanto que ela custava olha que linda ela parece uma bermudinha mas ela não é uma bermuda ela é uma saia ela tem até um ó aqui pra puxar e olha não sei se serve nem mim porque eu tenho mania de comprar roupa e não experimentar vocês vão rir de mim isso aqui é masculino mas não tinha feminina e eu achei ela muito bonitinha eu comprei essa camiseta aqui verde que eu amo verde eu adoro roupa verde gente tem um bolsinho aqui ó vocês estão vendo e ela custou super barato R$690 olha que lindinha e o tecido dela é muito muito bom vocês vão rir de mim de novo aquela era masculina né pois essa aqui é infantil eu comprei na sessão infantil gente olha que lindo e eu gosto muito desse bichinho aqui que eu acho que é um flamingo né que fala e essa blusa foi R$990 olha gente ela é muito linda me fala se não soube isso aqui cabe em mim você acha que eu ia deixar de comprar? ela é XL 12 anos então eu tenho um corpo de 12 anos então deu certo vai dar certo eu não experimentei nada comprei também essa blusinha básica que ela custou R$690 gente ela custava R$2.900 e ela foi pra R$690 não paga nem a linha de costura olha traz ela é um pouco maior gosto muito de camiseta branca adoro roupa branca gente as bermudas que eu comprei foram praticamente de graça também que uma foi de R$990 olha só tudo lá na gap olha que lindinha muito bonitinha né tem um bolsinho aqui atrás ela é aquelas mais socialzinha assim sabe eu achei muito bonitinha essa daqui também ó acho que essa foi mais cara essa foi R$990 olha que linda tem uma estampa bem colorida e eu não gosto muito de olhar porque dou minhas vistas mas como é pra baixo eu não vou ficar olhando muito né olha também ela é estilo social e gente a mulher me deu um chapéu uma caixa desse tamanho olha lá na marca Ingni é uma marca japonesa aqui no Japão é as marcas assim que japonesas gostam de comprar eu também gosto de comprar lá porque tem assim mais o meu estilo e eu fui comprar lá um chapéu e a mulher me deu esse saco gigante olha assim acho que eu comprei a loja inteira mas foi um chapéu super em conta que eu tava lá pinchinchando o chapéu porque eu amo chapéu também que foi esse daqui ó olha que lindinho vendo pra mim ir pra praia eu não sei quanto que tava mas eu paguei R$1.500 olha que lindo eu amo 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 chapéu eu já tenho um branco mas não é tão assim e eu queria um desse e eu adoro chapéu gente e também faltou a sandália que eu vou lá buscar peraí a sandália essa daqui ó é eu tava doida procurando uma sandália assim uma branca e uma preta eu achei a branca a preta a beige a jeans mas não deu pra comprar uma de cada né então eu falei assim ah eu vou comprar branco mas que vem comprar preta olha que linda eu tava procurando e aqui no Japão tá super na moda usar esses coturnos a minha mãe falou o nome disso eu não me lembro e ela é bem confortável por mais que alguém fale ah é de velho não é de velho não tem um salto bem grosso tá e eu paguei R$1.990 mais um imposto de 8% né e olha que linda gente ela é bem 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 confortável e é da marca Golza foram essas as comprinhas espero muito que vocês tenham gostado se você gostou clica em gostei aí pra você estar sempre me ajudando na divulgação do canal que é muito importante pro meu apoio de todos vocês e compartilha o vídeo se vocês puderem pra também estar me ajudando na divulgação e se inscreva no canal pra quem não é inscrito e deixa aí o sininho ativo aí pra você estar sempre vendo meus vídeos todas as terças e quintas-feiras são os dias que eu posto os vídeos espero muito que vocês tenham gostado fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau